Em 2014, a Doca Pesca assumiu as funções de autoridade portuária nos portos de pesca, bem como nas marinas e portos de recreio sob sua jurisdição. Existem 14 infraestruturas dedicadas à náutica de recreio na área administrada pela Doca Pesca, concessionadas a privados, com exceção de Peniche. Infraestruturas estas que representam 93% de uma oferta náutica no Algarve e mais de 40% em Portugal Continental. Nestas áreas, desenvolve-se também uma grande diversidade de atividades marítimo-turísticas, essenciais para as economias locais, que oferecem vários tipos de serviços, como a observação de cetáceos, a pesca desportiva ou o mergulho. Legenda Adriana Zanotto